Fala galera, boa tarde, boa tarde aí pra vocês Vou mostrar um pouquinho hoje da chácara aí pra vocês aí Aqui ó, as plantações novas de banana que nós tá fazendo na chácara E pra cá tem mais banana, ó Os pés de cana Vou mostrar pra vocês um cacho de banana novo aí que saiu Essa daqui tá com a cara de Banana nanica O tamanho do cacho aí ainda vai abrir mais Pronto, tem mais banana Vou mostrar pra vocês aí, ó, sombra que dá Baixinha, ó, banana de frito Pra cá já é o galinheiro aí galera Tamanho do imbigo dessa banana aí Você tá doido, nessa vai ser gigante, ó Caixa de banana Eu vou mostrar um pouco aí galera, pra vocês aí Um pouco do vídeo aí Lá pra do outro lado lá fica a construção Aqui é o galinheiro aí, vou mostrar pra vocês ali também Ó o gavião, dá de pegar as pintinhas Os tengelho dali, senão ela vai querer pegar E é isso aí rapaziada Vou mostrar mais um pouco ali pra vocês E é isso aí Esse daqui é os pintinhos mais novos aí O pintinho mais novos, os mais velhos, tá solto pro lado aí Depois vou contar ali que o gavião já tava de olho em um Não sei se ele pegou Que ele saiu do chão, depois eu vou lhe ver O gavião já tá do chão, depois eu vou lhe ver